E aí, pessoal! Beleza? Duas notícias bem interessantes hoje! A primeira é... A partir das 11 horas de amanhã, dia 19, a Nintendo vai liberar uma demo de Splatoon 2 de Switch que vai ficar disponível até dia 25. É só entrar na eShop e baixar. Todo mundo que baixar vai ganhar 7 dias gratuitos de teste do Nintendo Switch Online, mesmo que já tenha usado o período de teste inicial do programa. Além disso, quem jogar a demo vai poder comprar a versão digital do Splatoon 2 com 20% de desconto na eShop dos Estados Unidos ou 33% na da Europa até o dia 31. E todo o seu progresso durante a demo vai ser transferido pro jogo completo, caso você compre. Só uma observação. A demo já pode ser baixada, inclusive na loja online brasileira, mas só vai dar pra jogar mesmo a partir das 11 horas de amanhã. A Nintendo também anunciou mais um Nindies Showcase, com informações sobre jogos indie que serão lançados pro Switch nos próximos meses. A apresentação vai ser às 13 horas do dia 20 e vai ter por volta de 30 minutos. Eu coloquei um link pra ela aqui na descrição do vídeo. E agora, o único lançamento de hoje, que é especial pra quem jogava na época do Nintendo 64. Eu sou o Toro! Eu sou o Toro! Eu sou o Toro. E agora, o time de ser prática de 20 minutos, para o dia 10 minutos. barnizos e amigas, por ei pra mim. E agora, o time de ser prática de 10 minutos. Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri